Música Céu MF Tatiana Belinque abraçou a missão da educação integradora. Para tanto tem desenvolvido a educação integral. Muito mais que aumentar o tempo de permanência, a educação integral está comprometida com o desenvolvimento do aluno em seus múltiplos aspectos. Educar integralmente é oferecer ensino voltado ao desenvolvimento comunicativo, emocional, social, cognitivo, sempre tendo em vista a formação integral do cidadão. Nossa escola conta com projetos como rádio escola, blog e vlog escolar, matemática por ensino lúdico e mediação de leitura. Vamos conhecer um pouco mais do ensino integral da Tatiana Belinque, esse ano voltado para o quinto ano do ensino fundamental. Estamos aqui falando com o Pedro. Pedro, que jogo é esse? Esse é um jogo de memória de animais vertebrados e invertebrados. E o que ele ensina? Ensina a gente a lembrar das coisas. O que você acha das aulas integral? Não, eu acho muito legal, eu gosto de todas as aulas e a minha aula preferida é do professor Marcelo e eu gosto muito do que ele faz, eu participo muito e eu estou gostando muito. Hoje a gente está com o Matheus e o Arisson e eles vão falar um pouco do jogo. Matheus, qual é o nome do jogo e fala um pouquinho do... como que é o jogo? O nome do jogo é Roleta do Desafio. O jogo ensina a gente a matemática, contas, contas e perguntas também. É. E também é divertido. É, muito divertido de tabuleiro. Carol, o que você acha das aulas do integral? Ah, eu acho as aulas do integral legal, só que as que eu mais gosto é a aula de leitura e a de rádio, só que eu posso não gostar muito de matemática, mas a professora da de matemática eu acho ela legal. E eu gosto da aula de leitura e a do de rádio porque... ah, eu não sei, mas eu acho legal. Mas eu posso falar um pouquinho pra nós? Na aula de leitura, a professora, às vezes, ela deixa a gente ler um pedaço de livro, ou se não, ela pega e manda a gente ler, cada um um livro. E na aula de rádio, a professora manda a gente... Ela já passou pra gente as aulas de cordel e ela também passa as aulas de rádio. E eu acho legal isso, porque aí ela mostra pra gente lá a sala da rádio. Obrigado! Eu sou a professora Valdirene, de matemática, trabalho na rede há 18 anos, e este ano é a minha primeira experiência com o integral. O meu projeto desenvolvido no integral é Brincando, também se aprende matemática. Então, nesse projeto, nós procuramos desenvolver jogos, brincadeiras, atividades lúdicas, em que o aluno vai aprender mais fácil a matemática. Sendo que esses alunos, eles têm muita dificuldade de aprendizagem, e alguns alunos também estão em situações de vulnerabilidade. Então, pra aprender a matemática dessa maneira mais lúdica, eles gostaram muito mais. Eu sou o professor Marcelo, eu trabalho no integral no projeto de Envolvendo Vlogs, que seriam os blogs usando imagens. A gente explora mais a oralidade, como os nossos alunos têm muita dificuldade de escrita e tudo mais, e está trabalhando mais essa parte da oralidade, e estamos trabalhando também a questão da sociabilidade. Então, dentro dos conteúdos que a gente trabalha, pode acontecer de tudo aquilo que os alunos estão propondo. Então, a gente sempre procura trabalhar com propostas que nascem dos próprios alunos. Então, trabalha a humanidades, trabalha a questão das ciências naturais, até mesmo a experiências, aulas envolvendo experimentos científicos e coisas do gênero. Leitura também, a gente explora também um pouco da literatura. E o trabalho tem sido bastante produtivo, porque é um trabalho diferenciado pra complementar o aprendizado deles dentro do currículo da cidade. Olá, meu nome é Vivian, estou na rede há seis anos. Comecei dando aulas de inglês, e minha primeira turma com o Integral foi dando aula de inglês. Era o projeto Inglês com Música, em que eles aprendiam através da música. E este ano, eu estou com a sala de leitura. Então, o projeto que a gente está desenvolvendo no Integral é a mediação de leitura. Trabalhamos diversos gêneros literários, textuais, de diversas formas diferentes, pra tentar contemplar a todos. A gente faz leitura individual, leitura compartilhada. E o que mais faz sucesso são as leituras dramatizadas. Então, a gente pega textos e eles fazem ali pequenos teatros. E é bem dinâmico, eles gostam bastante. E a gente procura trabalhar de formas diferenciadas. E o que mais faz sucesso é um livro que a gente faz o professor. Tchau, tchau.